Como convencer o manipulador a usar o manual de boas práticas no seu dia a dia? Você tem passado por uma situação como essa, de dificuldade de introduzir o manual dentro do estabelecimento, de convencer o manipulador a usar esse documento? Se você tem dúvidas sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Essa é a nossa série Manual de Boas Práticas, onde eu respondo as dúvidas dos consultores relacionadas a esse documento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Toda mudança deve ser feita aos poucos. Introduzir o manual, implantar, implementar um manual dentro de um serviço de alimentação não é algo simples, não é algo que vai acontecer de um dia para a noite. Por quê? Porque o manual traz mudanças de hábitos, mudanças de processos que a gente não consegue fazer num passe de mágica. Tem que ser um passo de cada vez. Na verdade, você precisa capacitar essa equipe para entender que o manual agora faz parte da rotina de trabalho deles. Então, eles vão ser treinados, vão ser capacitados, vão ser orientados, direcionados, apoiados para poder usar esse documento no dia a dia. Eles devem ser monitorados para que você verifique se realmente estão utilizando. Você deve também perceber se o manual está didático para eles ou não. Se não tiver esse manual, tem que ser adequado. E claro, todo mundo funciona pelo amor ou pela dor. Se pelo amor o manipulador não está querendo cumprir com isso, ou seja, ele não está interessado em aprender e mudar, então ele vai ter que aprender pela dor. Ele vai ter que entender que, a partir de agora, ele é obrigado a usar o manual na rotina dele. Ele não vai fazer mais as coisas do jeito que ele queria. E caso ele não faça, ele vai sofrer uma consequência em relação a isso. E aí, as regras internas da empresa que vão determinar se é uma advertência, se é uma suspensão, como que ele vai ser corrigido em relação a essa rebeldia em seguir o manual de boas práticas. Mas, tem que ter paciência. É um passo de cada vez para conseguir que o manual seja uma realidade, que ele realmente funcione dentro dos estabelecimentos. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho, ative as notificações. Toda semana tem conteúdo novo para você. Se você tiver uma sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo. Tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo também. A sua dúvida vira um vídeo. Te espero no próximo. Até lá!